Com o Disney Plus no Brasil, eu decidi fazer uma lista com 6 dicas de animações muito bacanas pra você assistir no serviço. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu entrar na lista em si das dicas, se você ainda não é inscrito no canal, cogita-se na clica no vermelho aqui embaixo pra fazer parte do Bilheterama, porque vão ter vários vídeos sobre o Disney Plus, sobre dicas, coisas que vão sair, coisas que estão saindo, estão tendo vídeos semanais de Mandalorian pra você não perder nenhum. Você clica aqui no cardzinho pra cair na lista dos vídeos de Mandalorian. E sem mais delongas, se você já se inscreveu e deixou o like, vamos para a lista. Começando pelas animações clássicas, eu vou voltar lá pro ano de 1987, quando saiu o clássico DuckTales, uhuuu, são os caçadores de aventuras, uhuuu. Todos eles são grandes figuras. Que era uma animação que passava na TV aberta e tem essa icônica abertura, inclusive a versão que está disponível no Disney Plus. Tem tanto a dublagem quanto essa abertura em português, além do fato de que é uma série que tem 100 episódios no todo e por enquanto, até o momento da gravação desse vídeo, estão disponíveis 66 episódios. A trama, pra quem não conhece, começa com o Donald deixando seus sobrinhos com o tio Patinhas, porque ele vai se alistar na marinha. E aí o tio Patinhas no começo, tipo, ah, não gosta dessas crianças, não sei o que. Só que aí depois ele toma um apreço, um carinho pelos sobrinhos do Donald, e aí levam eles em aventuras ao redor do Globo. Daí vem os caçadores de aventuras, que é muito legal. Inclusive, em 2017, chegou a sair uma nova versão, que é mega elogiada, mas essa versão mais recente, infelizmente, ainda não está disponível no Disney Plus. A segunda indicação também é uma clássica animação que passava na TV Globo, nas manhãs da TV Globo, na década de 90, que foi um desenho muito icônico pra muitas pessoas, e eu estou incluso, que é os X-Men, que foi lançado em 1992, conta com 5 temporadas e 76 episódios, mas até o momento dessa gravação, no Disney Plus, só está disponível a primeira temporada com 13 episódios. E também é uma outra animação que tem uma abertura muito clássica, só que a música é... E também era um desenho muito vibrante, com cores, que pegou ali uma época dos X-Men, usando os uniformes clássicos, jubileu como uma das protagonistas, e isso tudo meio que foi deixado de lado quando os X-Men tiveram sua adaptação para os cinemas em X-Men 2000, que completou 20 anos do seu lançamento agora em 2020, tem um vídeo no canal só falando do filme, sobre os bastidores, eu vou deixar no cardzinho aqui pra você ir assistir depois o vídeo. E esse desenho ficou muito marcado por uma geração que cresceu na década de 90, que acompanhou, eu incluso, mas eu sinto que vai ser a primeira vez que eu vou ver mesmo o X-Men, a série animada, porque quando eu era criança eu lembro de assistir, mas eu não lembro de nada. E aí antes de gravar o vídeo eu comecei a assistir, eu vi a primeira pessoa e falei, nossa, logo no primeiro já tem jubileu, tem um monte de X-Men que estavam escondidos, tem Sentinela, tem muita coisa, e eu acho que tende só a melhorar conforme forem passando os próximos episódios. Inclusive tem um rumor que essa série animada vai ganhar uma continuação dentro do Disney+, trazendo a galera que trabalhou nessa versão de 92 para essa nova versão. Ainda mais levando em conta que agora os X-Men estão sobre a tutela, estão sobre o guarda-chuva do tiozinho Kevin e o Fai, do Kevin Fai, que é o manda-chuva do MCU, é bem capaz da gente vê-los retornando, não só nos cinemas, dentro do MCU em si, mas também em desenhos animados. E fechando a trinca de animações clássicas, é até bizarro pensar que hoje em dia essa animação já é clássica, mas temos Kim Possible, chama amiga que eu sou sua amiga, que saiu entre os anos de 2002 e 2007, e tem quatro temporadas, e ao contrário das outras duas que eu citei, Kim Possible está disponível completinha no Disney+, e conta a história da Kimberly, ela tem o nome do meio, Possible, que ela ao mesmo tempo que ela é um estudante do colégio, ela tem que salvar o mundo porque ela é um espiã, e ela conta com a ajuda do amigo Ron, e aí tinha uma topeira chamada Rufus, era muito legal, era muito divertido, e fica aqui a recomendação para você também, dessa que hoje em dia já é considerada uma clássica animação. Agora indo para indicações mais recentes, eu decidi indicar uma coisa que normalmente as pessoas passam batido dentro desses serviços, que é justamente curtas, e tem três séries de curtas que eu acho que vale muito a pena você dar uma chance, uma delas é do próprio rato da casa, do rato de luvas, do Mickey Mouse, que é uma série que saiu entre os anos de 2013 e 2018, tá completinho, são cinco temporadas, 94 episódios, mas bom é que são episódios curtinhos, de cinco, seis minutos, assim, então é tranquilo de você assistir um pouco agora, depois você volta, continua assistindo, e essa série de curta do rato, do Mickey Mouse, tem a produção e a direção do Paul Rubish, que já trabalhou em séries do Cartoon Network, como Meninas Superpoderosas, e o Laboratório de Dexter, e os curtas em si, eles são muito mais aquela pegada de fazer coisas cômicas, bizarras, engraçadas, divertidas, e uma coisa que eu gosto muito, é o estilo visual desses curtas do Mickey, que também aí aparece o resto dos amigos dele, aparece o Donald, aparece o Pateta, a Minnie, e todo mundo, é o estilo visual que é muito diferente, difere bastante, do que a gente está acostumado a ver, usando o rato clássico da Disney. A segunda dica dos curtas, é uma série chamada Spark Shorts, que é da Pixar, que são os profissionais que trabalham na Pixar, fazendo pequenas histórias, pequenos curtas, existem um total de sete, mas infelizmente, até o momento, só tem seis disponíveis dentro do Disney Plus. O Pearl é sobre uma novela de lã, que vai trabalhar numa empresa corporativa, que só tem homens, e se vê diante de um machismo que não esperava. Kit Bull é sobre uma amizade, que surge entre um gatinho de rua, e um Pitbull que é obrigado a lutar em rinhas. Smash and Grab são dois robôs, que tentam buscar sua liberdade, de um trem em que trabalham. Wind é sobre uma avó e seu neto, presos num abismo, em que a gravidade funciona de forma diferente, e que buscam sair dali. Flutuar é sobre um pai, que descobre que seu filho é diferente das outras crianças, e decide escondê-lo. E Fitas é sobre duas crianças de um acampamento, que ficam à deriva numa canoa, procurando uma forma de se conectar, e se comunicar. O sétimo curta se chama Out, em que a gente acompanha Greg, que é um homem gay, que nunca se assumiu para os pais, só que aí, dada uma confusão que acontece, quando os pais chegam na casa dele, ele troca de corpo com o seu cachorro. Eu queria muito assistir o Out, para fazer um ranking completo, com os sete curtas que tem da Pixar, só que eu não sei porquê, infelizmente, ele não está disponível no Disney Plus ainda, mas imagino que, eventualmente, ele vai chegar. E cada curta é interessante, por um motivo em particular. Tem o que fala sobre o ambiente de trabalho, extremamente masculinizado, tem outro que é sobre essa amizade do cão, com o gato, tem dois que são sobre crianças autistas, inclusive, o Fitas é o que tem, o primeiro personagem autista não verbal, da Pixar. Fica aqui a recomendação para você assistir, porque eu acho que vale muito a pena, e depois, tem um extra para cada um dos curtas, que é um making of, ali, de uns quatro, cinco minutinhos, mostrando o criador, falando sobre a obra, como eles fizeram, tal, que é uma coisa muito legal, e acrescenta como um todo. Desses seis, que estão disponíveis até agora no Disney Plus, a minha ordem de preferência é o Kit Bull, o Pearl, o Fitas, o Flutuar, o Windy, e o último Smash & Grab, que eu acho que é legalzinho, mas ele não traz nada de tão legal no final. E a última indicação de curtas, é o pane elétrica, só que, no caso, são curtas feitas dentro do Disney Animation, que são 14 curtas, idealizadas por criadores diferentes, só que ao contrário do Pixar Shorts, do Spark Shorts da Pixar, que você assiste o curta, e depois tem um videozinho a parte, nesse caso do pane elétrica, tem a junção dos dois, começa com a pequena introdução, do criador falando sobre aquela obra, qual a inspiração, de onde veio, sobre o que ele quer falar, e depois a gente tem o curta, e são todos muito curtinhos também, tem de quatro a seis, sete minutos no máximo, não são extremamente longos, e é gostoso de ver, justamente porque, eu sinto que eu gosto ainda mais do pane elétrica, do que do Spark Shorts, porque é que eles permitem, uma experimentação, muito maior, de visual, de narrativa, tem alguns que, é simplesmente parecendo um clipe musical, tem outros que envolvem sim, uma historinha que está sendo contada, eu acho isso muito bacana, meu top três, de curtas favoritos, dentro do pane elétrica, é o Flor no Espelho, que envolve toda uma questão, de pintura, que eu acho muito lindo, e até mesmo sobre, como ele está falando, sobre perdas, sobre essa dor, que a pessoa está sentindo, depois vem o Pense Comigo, que envolve uma questão cartunesca, como se fosse, é uma tirinha de jornal, tem até uma textura, muito legal, que é colocada dentro da animação, que é toda em 2D, e por fim tem o Ciclos, que é um outro, que é uma questão muito mais pessoal, que envolve, meio que um plano sequência, de uma casa, enquanto a gente acompanha a história, de uma família que ali existiu, que é muito tocante. Eu espero de coração, que tanto o Pane Elétrica da Disney, quanto o Spark Shorts, da Pixar, se tornem selos, dentro do Disney Plus, e que constantemente, sejam alimentados, com novas curtas, porque eu acho que, é um formato, que é tão esnobado no geral, pelo serviço de streaming, e contar histórias, num espaço curto de tempo, é bem desafiador, e eu fico feliz, que tenha pelo menos, para a gente assistir. E é isso pessoas, esse é meu vídeo, indicando 6 animações, para você assistir no Disney Plus, qual delas você vai ver primeiro? Deixa aqui embaixo, nos comentários para eu saber, e deixa qual o seu top favorito, tanto do Pane Elétrica, quanto do Spark Shorts, se você assistiu. Se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu no canal, vou lentar a pressão aqui do lado, você clica, se inscreve, faz parte do bilheterama, para não perder nenhum dos próximos vídeos, cogita deixar aquele like, que isso vai ajudar bastante o canal a crescer, chegar a mais pessoas, e ativa o sininho, para receber notificação, sempre que sair vídeo novo. E se vocês curtiram essa ideia, de eu fazer vídeos, dando dicas, do que assistir no Disney Plus, deixa aqui embaixo nos comentários, para eu trazer mais para vocês. Beleza? Até a próxima então. E aí E aí Obrigado.